Aê rapaz, já estamos aqui com os agricultores aqui na associação de Sapé de Julião Está presente Cida de Cayana aqui, da presidente da associação quilombola E o nosso amigo aqui, Antônio Santino, está fazendo uma observação muito importante Para você, secretário de agricultura Fabiano Luz É sobre limpeza de barreiro Barreiro, pronto Fala do Oidaga Fala do Oidaga de Sapé de Julião Aí quando ele bate a chuvada, a primeira chuvada, a terra Aí acaba com o Oidaga Aí fica a gente tudo sem água, sem guizade Fizendo a vala, quer dizer que não importa essa mais A água sai fora do Oidaga, aí o Oidaga atura Então, é preciso também fazer uma proteção, né? É, no Oidaga, que é para não cair a chuveira dentro Isso é muito importante Água é vida E o Antônio Lima, informante, teve reunião com os agricultores recentemente Quando foi, Antônio? Quinta-feira Não foi no Auditório da Prefeitura No Auditório da Prefeitura e a próxima? Dia 7 Dia 7, também no Auditório da Prefeitura Cida de Cayana aqui, parabéns, né? A interação com as comunidades Bom dia, professor Bom dia a todo o povo A gente está aqui para resolver um problema aqui no Sapé Mas está tudo bem com a gente Cida de parabéns com duas universitárias agora Tem Luciana que entrou agora para as ciências sociais E Maria Vitória, engenharia de biotecnologia e bioprocessos A Maria Vitória, que está estudando em Sumé Não está indo por conta da pandemia Luciana também já foi por conta da pandemia E hoje Vitória está em Recife, né? Lá com a fontura lá em Recife Valeu, Cida Está aí Deixando a mensagem aqui Para limpeza de barreiro Tem a limpeza de barreiro em Cayana dos Criolos Tem o açude também de Cayana E Micheline Micheline aqui Participando da reunião Que maravilha Parabéns, Micheline Obrigado, Rafael Um momento especial, né? Você vê todo mundo reunido Buscando seus direitos Com certeza É muito gratificante E hoje aqui Eu estou presente com todos Vim trazer, como a gente prometeu A bola para as meninas Ah, certo Estamos indo para a Cayana dos Criolos Isso Isso Aqui é a Sapé do Julião E lá vamos ganhar bolas Com certeza E aqui a gente aproveitou E trouxe as sacolinhas da promessa Que é de Cosme e Damião E aproveitamos e damos as crianças aqui Parabéns, Lúcia Grande momento hoje Obrigada, pessoal Obrigada mesmo É isso Olha aí E tem a reivindicação aqui De Josefa Aqui do assentamento Sobre limpeza de barreiro É, eu quero que manda a máquina Para limpar meu barreiro Quando chove A água quando chove Aí desce a terra para o meu barreiro Aí entope Onde o bicho toma água Vai estar tudo subindo e cedo Eu quero a limpeza do meu barreiro E onde é que fica o local? É próximo aqui da associação? Subindo na direção de Cayana? É, na entrada do primeiro cassamento aqui Certo Aí eu quero a limpeza do meu barreiro Muito bem Josefa de que? Josefa Firmino da Costa Valeu Olha o Zezinho chegando aí Zezinho esposa de Lúcia Professor Rafael Você é uma liderança Ô rapaz É o Zezinho Pronto Tá aí ó Firmando agora do lado de fora aqui O prédio da associação Dos moradores Do Sítio Sapé de Julião De Alagoa Grande Hoje Dia 26 de setembro de 2021 Blog Ciências e Educação Editado pelo professor Rafael O prédio da associação